Três de Turismo Truec, estação de Conduru, ramal ligando a estação de Matosinhos, estação aí ó, de 1886 galera, olha só, que coisa, chegamos aqui ó, aqui a antiga estrada de ferro sul do Espírito Santo, entendeu, estrada de ferro, na verdade estrada de ferro Itapimeirim, que vinha lá do lado de Cachoeiro, a estação aqui ó, antigas plataformas, sobrevivência da linha, já nem existe uma estação órfã, né, estação de 1886, como falado, é, como é que eu posso dizer para vocês galera, infelizmente, é o descaso aí com a, com a, com o crime ferroviário, com as estações ferroviárias, né, novamente lá, o símbolo lá, o Conduru, que era uma ligação, um antigo ramal, fala a verdade, um antigo ramal, entendeu, aí aqui ó, vamos falar aqui, é, construção iniciada para a estrada de ferro Itapimeirim, em 1896, se eu não me engano, em 1898, foi vendida a uma empresa inglesa, né, foi vendida, a Caravelas Raila, vendeu a, isso aqui tudo para a Leopoldina, em 1898, praticamente, é, foi vendida para a Leopoldina em 1907, na época ela pegou aqueles ramais todinhos, lá, para falar a verdade, ó galera, nós estamos aqui, Conduru, Conduru, aqui na verdade, é, como é que eu posso dizer, essa estação aqui, era o ramal, que ligava a estação de Matosinhos, Coutinho, passa muita mercadoria aqui ó, loucura, 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 pois é, é esse aqui ó, estação de Conduru, sobrevivo, uma estação orfa, infelizmente, sem trilhos, esse que é o crime ferroviário, cada vez mais vem se cometendo, tá aqui ó, ramais que ficaram suprimidos em 63 pela, pela Leopoldina, Então, infelizmente, aí ficou nisso aí ó, aí, é isso aí, galera, valeu, estação ferroviária de Conduru, vocês ficam aí ó.